Música Velocidade de ação, movimentos instintivos Os atos, atos, instintos são explosivos Coragem é a chave, disciplina o caminho Moltrizade em fogo, valor, regenuíno Inteligência e muita precisão Capacidade analítica, tipo né tradição Eu penso e logo sou o respeito Vamos impor minuciosamente perfeito Vou analisar sua dor Nós contrai esse tal de instinto Calculado nem dá pro gasto Faz tudo sem nem pensar 100% chance fracasso Pode até achar que vence Sendo explosivo e tal Mas analisando você Comprovado que se deu mal Valor acredita mesmo que o que eles tem é coragem Desafio então pular aí de cima da sua laje Segundo meus dados consta pra mim essa missão é incompleta E estatisticamente passou nem no teste beta Velocidade de ação, movimentos instintivos Sabos, sapos, sapos, instintos são explosivos Instinto, ferocidade, velocidade de reação Time instinct chegando, dominando facção por facção Rá, timinho azul, abaixa aqui, analisa meu ovo Pode falar merda sozinho aí que só por instinto eu já nem te ouço Ah, desculpa as palavras torpes que eu usei Nem pensei, eu sei, mas sem pensar te aniquilei E o que eu tenho pra falar, preciso daí da disciplina Pra que tanta rede assim, meu power up que domina Pode tentar latir, tenta mostrar que tem coragem Mas na real sou típico, um light fofinho que ladra, ladra e não morde Coragem é a chave, disciplina o caminho Amor, montrizade em fogo, valor, é genuíno Destemidos e intrépidos, sem medo de pisar forte Nossa bravura indomita, não adianta nem contar com a sorte Tô acima de todos mesmo, coragem nunca vai faltar Minha honra, recebe-se estimativa dessa laje, não vão me tirar Todos miste que é o quadrado e nada pra mim é igual Somou todos, opção de inteligência negativa é o total E aí, como é mesmo o nome das amarela metida? Ah, ninguém lembra, mas e daí? Alguém liga? Nem falem de disciplina, que de respeito são todos fracos Analisem seus destinos, enquanto por mim são disciplinados Qual é o seu time? Então diz qual você escolhe Não adianta só pensar, abre a descrição e vote Se inscreva, compartilhe aí nas redes sociais Deixe o seu like, comente, se gostou pede mais